Bom, estamos na véspera da Feira de Ciências, são quatro da tarde e agora que estamos visitando o ginásio onde vai acontecer a feira a partir de amanhã, às sete horas da manhã, e ainda não temos projetor, não temos caixas de som, nem as cadeiras. E agora que as pessoas estão se reunindo para começar a preparar tudo isso, sendo que o ministro vai estar aqui amanhã de manhã fazendo a abertura do evento.